Vamos falar de outra modalidade esportiva que está ganhando destaque na nossa região. Vai acontecer aí uma competição de judô na região, hein? O Centro de Artes Marciais do Jomeneses, com o apoio da Confederação Internacional Interclubes de Judô, da AGFOFT e do Governo do Município de Porto Belo, através da Fundação Municipal de Esportes, estará promovendo, neste final de semana, o Congresso Técnico e a Copa Mercosul de Judô. O evento, que acontecerá no Ginásio de Esportes Antônio Brito, tem como objetivo principal fomentar a integração entre os judocas dos países que compõem o Mercosul, fortalecendo os laços esportivos e promovendo o desenvolvimento regional e uma competição de alto nível. O torneio oferece uma oportunidade única para os atletas dos países do Mercosul competirem entre si, promovendo o intercâmbio esportivo e fortalecendo os laços entre as nações. É um ambiente desafiador e enriquecedor para os judocas envolvidos. O evento terá início no dia 20 de abril, com o Congresso Técnico, que será realizado no Palco das Artes. Já no dia 21, o campeonato terá início às 8h30 da manhã, no Ginásio de Esportes Antônio Brito.